Salve, salve aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Bernadette, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Free Fire E hoje eu estou aqui no começo pra falar pra vocês Isso aqui já é mais uma paródia, né, do canal Então, pra ajudar, deixa o like e se inscreve e ativa o sininho de notificações, beleza? Então, mano, vamos começar, tomara que vocês gostem da paródia, o patrocínio do dono da paródia tá aqui na descrição Então, deixa o like, se inscreve e fiquem com a paródia! Fico o tempo inteiro atirando, é um platina, acabando com as munição da mira padrão, não tá manjando Pega essa fita, dá uma agachada, que sua vida descomplica Agacho é mau, mirei, subi, capa é tchau, 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 bye, bye Agacho é mau, subi, capa é tchau, 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 bye, bye Agacho é mau, subi, capa é tchau, 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 bye, bye Fica fechão, já fui, já fui, vai, vai Agasso é mal, fica fechão, já fui, já fui, vai, vai Fico o tempo inteiro atirando, é um platina Acabando com as munição da mira padrão, não tá manjando Pega essa fita, dá uma agachada que sua vida descomplica A agachou é mal, mirei, suba e cappé, já fui, já fui, vai, vai Agasso é mal, suba e cappé, já fui, já fui Agasso é mal, suba e cappé, já fui, já fui, vai, vai Ai, gai, isso é mal Subi, café, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Bye, bye